Então Zasso, eu estou num momento aí muito assim de estudar a questão da insuficiência psicológica que pra mim é a natureza exata, eu acho que a gente chegou, tocou nos pilares da coisa mesmo é justamente a insuficiência psíquica que faz a gente ficar pulando de mestre em mestre, de escola em escola e se encontrar isso dentro de si fica muito difícil então meu movimento é assim, até dá vontade de olhar, mas não vou mais olhar, entendeu? eu estou só focando nisso daqui mesmo e revendo e compartilhando aí com vocês pra mim a coisa já fechou, não há o que correr, há um sentimento interno de insuficiência isso sempre teve e eu percebo isso hoje, inclusive nas crianças na mais tenra idade me parece que a própria concepção quebra esse contato com o ser que somos e aí a gente passa desde a mais tenra idade a procurar nas coisas externas no seio da mãe, no colo da mãe, no colo do pai, nos brinquedos, na tv, nas imagens, na comida e aí vai ampliando essa somatória de insuficiência psicológica e a gente não tem uma cultura que nos ensina a olhar pra isso ao contrário, ela está sempre propagandeando buscar externo, buscar externo que a felicidade vai estar ali, vai estar lá vai estar no viveram felizes para sempre então você vê, a própria cultura cria a ideia do viver feliz para sempre através de algo externo então em outras palavras ela está falando que você não é feliz sempre e que precisa encontrar algo que faça você ser feliz sempre então o que ficou muito claro pra mim também é que por mais que a aguçada que seja a lógica e a razão não tem como a insuficiência psicológica, que em si mesmo é insuficiente, transcender a própria insuficiência precisa ocorrer algo além dessa insuficiência e me parece que enquanto a gente estiver fazendo qualquer movimento pra fora, pra tentar fugir dessa insuficiência a gente só vai estar alimentando os pilares dessa insuficiência então cai naquele negócio, aquieta-te e como é difícil se aquietar porque a insuficiência pula e exige por uma atividade ela pula e exige por alguma identificação ela pula e exige por algo que você possa se agarrar é muito difícil ficar sentado e observar a volúpia da exigência dessa insuficiência psicológica mas me parece que se não tiver essa crucificação mesmo esse cuidado com os dedos aí esse cessar do buscar nós nunca vamos saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano eu vou deixar o que é a verdadeira liberdade do espírito humano então eu vou deixar o que é a verdadeira liberdade do espírito humano é isso aí A CIDADE NO BRASIL